E pra hoje eu escolhi um versículo que diz assim, está em Filipenses 2,5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Você sabe que uma vez eu assisti um filme que ele fazia a seguinte pergunta Em meus passos, o que Jesus faria? E depois disso, eu comecei a me perguntar Por que eu trago essa pergunta pra vocês? Porque se eu tiver a atitude de Cristo, com toda certeza eu quero seguir os passos do Senhor O que ele deseja é que nós tenhamos a mesma mentalidade que a dele Nós olhamos para as pessoas como ele disse pra nós olharmos Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos Quando nós falamos de amar, nós falamos de não fazer o mal De se puder fazer o bem Mas você não precisa gostar dessa pessoa ao ponto de levá-la pra sua casa Mas você não deixa de amar Todos nós sabemos que nós somos diferentes uns dos outros Eu sempre falo pra vocês que nós não somos raros Nós somos únicos Mas nós temos que ter o mesmo pensamento que Cristo Jesus Somos irmãos e devemos viver em comunhão uns com os outros E essa é a grande vontade de Deus 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 E essa é a grande vontade de Deus